Por que se formam as bolhas no pão? E o que o faz crescer? É literalmente com as mãos na massa que estes alunos da Escola Básica Fialho de Almeida, em Cuba do Alentejo, estão a perceber que reações químicas acontecem com os vários ingredientes para dar a forma, sabor e até a cor ao pão que comemos todos os dias. Começámos por fazer três massas em três cópios. Uma continha fermento químico, outra sem fermento e outra com fermento biológico e verificámos que o primeiro copo continha fermento químico e o segundo que não continha fermento mantinham-se constantes, ou seja, não sofriam alterações. Dentro do fermento biológico estão leveduras que alimentam-se da glicose, que libertam de óxido de carbono e formam as bolhas. Alguma vez pensaste que havias todo este processo científico atrás da confecção do pão? Não, nunca pensei. Já fiz, mas não percebi porquê que era importante levar o açúcar, porque a gente não sente o açúcar na boca, como nos bolos, por exemplo. Com esta experiência conseguimos perceber que o pão tem glicose devido à sua cor de tijolo? E já fizeste pão, tu? Sim, mas nunca me lembrei de pensar nas reações químicas que ocorrem com o pão. Estas experiências científicas fazem parte das atividades do Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas de Cuba, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas de uma forma mais descontraída. Em contexto de sala de aula nós não temos tempo para desenvolver certas competências, nomeadamente a manipulação de materiais de laboratório, o raciocínio científico, o experimentar, o mexer. Às vezes não há tempo, portanto temos conteúdos e temos programas para cumprir e não temos tempo para desenvolver essas atividades. E nestes clubes é possível fazê-lo. Acho que nós conseguimos aprender de forma mais divertida e adquirimos ao mesmo tempo conhecimentos. E também ver a ciência de um lado mais, que não conseguimos ver se provavelmente estudar com os livros, em si experienciarmos, fica mais marcante e nós conseguimos lembrar mais facilmente. No Clube de Ciência Viva normalmente gosto de fazer atividades assim mais criativas e mais práticas, como por exemplo os vulcões que fizemos no sétimo ano, aqui estas experiências que fizemos também são mais práticas, e a ser atividades mais práticas que dão-nos conhecimento de uma forma mais criativa. Aqui no Clube de Ciência Viva já fizemos muitas experiências. Uma das minhas favoritas foi a das cores, que conseguimos detectar com os óculos. Eu, neste caso, estou a ver a folha vermelha. E com o lápis, também de colho vermelha, se eu escrever o que é que seja, eu não consigo ver. E com a folha vermelha e com o lápis vermelho vou ver tudo vermelho e não vou conseguir distinguir. Por outro lado, se eu, com uma caneta verde, escrever na folha, consigo ver e distinguir o que é que foi escrito. Porque com a caneta verde eu vou ver o que foi escrito em preto. As várias parcerias com empresas e centros de Ciência Viva mais próximos ajudam a ter materiais e a desenvolver vários projetos que os alunos se expõem no Clube. Esta é a sala que nós destinamos ao Clube da Ciência Viva aqui na escola. E tem algumas das experiências ou projetos que a gente fizemos ao longo dos anos. Tanto nós, como alunos, como outros alunos de outras turmas e de outros anos que já não frequentam esta escola. Nós, por exemplo, os fósseis, ali, damos nos sétimos anos. E as placas tectónicas, temos a audição e a visão, a ótica ali. Atrás temos o sistema solar, também damos e é muito divertido. E eu, por acaso, gosto bastante. Temos as células e temos as moléculas e os átomos. De vários gramos da Ciência e da Física Alquímica. A ideia é mostrar que a Ciência está em toda a parte, ligando-a a todas as disciplinas. Exemplo disso é um jogo que une o português à astronomia. Temos um jogo que cada estrofe destas, que é uma quadra, uma adivinha, corresponde a um astro também. Por exemplo, aqui Marte, sou avermelhado, dizem que posso ser habitado. Por Demos e Phobos sou seguido. Por Deus da Guerra sou conhecido. O que nós apostamos aqui é criarmos, ao fim e ao cabo, trabalhos em que eles desenvolvam não só o gosto pela Ciência, a criatividade e também explorarmos as partes que os alunos têm de melhor. Uns desenham bem, outros gostam de fazer músicas, outros gostam de fazer versos, outros são bons nas artes plásticas e, portanto, aproveitamos isso para desenvolver trabalhos criativos que depois ficam na escola, ao fim e ao cabo, aprendem uns a fazer e aprendem outros com os trabalhos feitos pelos alunos de cada escola. Os trabalhos que desenvolvem no clube ajudam estes alunos e a todos os que por aqui passarem a perceberem melhor os conceitos científicos que dão nas aulas, já que ficam expostos e podem ser usados por futuros alunos da escola.